Qual sua bronca? Porque a promotora afirmou que ela já mandou um ofício para a Secretaria de Saúde, de governador, e eles não mandaram a resposta sobre o medicamento, não, não é sobre o medicamento, é sobre aquelas... a paridade assim de hospital, de salário, de sonda... Amigo, explica um pouquinho para os nossos espectadores o que está acontecendo. Você cuida de quem? Do Antônio Salvador. Onde é que esse homem mora? Ele mora em governador Sossos Ramos. Em que bairro? Parias do Meio. Qual o problema dele? Ele deu um AVC vascular cerebral. Um derrame? É, um derrame, então ele está no estado vegetal, entendeu? Ele está assim no estado final, assim dele. E onde é que ele está no estado vegetal? Na casa dele? Não, ele está no... devido a falta de medicamento, não de remédio, medicamento hospitalar, ele está internado no Hospital Florianópolis. Agora? Agora está internado e o médico garantiu que ele vai ter que ir para casa. Há quanto tempo ele teve esse... acidente? Desde fevereiro. Tá, mas o que você quer exatamente? Eu queria um apoio da prefeitura ou estado, entendeu? Não prefeitura, Secretaria de Saúde. Mas que tipo de apoio? O senhor não está no hospital? Está no hospital, só que o médico vai garantir que ele vai para casa com alta. E nós não podemos deixar um paciente com alta no hospital. Ele pode ter cuidado em casa. Tá, mas o que você precisa para cuidar dele na casa dele? Precisa de material hospitalar que o médico dê uma receita, né, uma... como se diz assim, uma prescrição para comprar essas coisas, né, por via a prefeitura, por via a Secretaria de Saúde e o estado. E qual é o remédio que você precisa? É... não é remédio, é sonda, é... aliás, o que ele necessita. E a Secretaria de Saúde e o governador, vocês vão estar se negando a dar isso? Não, eu não estou se negando. Depois de quatro meses, eles foram avisar a nós que nós temos que entrar com ação, com o advogado para recorrer para ter esse direito. E já entraste? A gente, agora, a gente entrou, só que agora está tarde, o médico diz que agora tem que ir para casa, porque nós vamos levá-lo para casa. Entendeu? Ah, você não diz que vai nem para cuidar em casa. Não, porque o diretor do hospital, Flora Noves, garantiu que a gente, pegando aquela folha, toda a prescrição médica entregasse na Secretaria de Saúde, pelo estado dele ser acamado e eu ter que ficar dele, cuidando dele direto, eu não poderia ir atrás dele dessas coisas. Então, a Secretaria de Saúde, o governador, iria fazer todo esse processo para a gente. A assistente social pegaria todo esse processo, encaminharia aqui a promotora e iria para dar um parecido. Só que eles foram enrolando nós até o final e agora ficou nesse estado aí. E quando é que ele vai ter alta? O médico disse que essa semana ele já está melhor, já veio para casa, está bom para ir para casa. Aí você não tem como cuidar dele em casa? Não tem como cuidar do médico, já que nós não podemos cuidar do hospital, porque em casa não tem como cuidar. Mas o hospital é obrigado a abrir uma vaga para outro paciente, né? Eles querem abrir a vaga para outro paciente. Pois é, que situação? Ficou. A situação é... E a gente, na verdade, deixa ele lá no hospital como abandono. E se ele ficar como abandono, ele fica no hospital. Você é obrigado a abandoná-lo para... Ah, não, levar ele para casa. Fazer só horário de visita, as duas da tarde, fazer uma visita a ele. E a Secretaria, você começou com o secretário? Com o prefeito Anísio? Não, falei pessoalmente com ele. Só eu estive, eu vi, eventualmente eu vi no hospital do lado do meu sogro, o Adan, não sei se ele se elegeu, é vereador, é o secretário de saúde de governador. Só que ele não foi até o meu sogro dar uma olhada nele, ele só viu de longe, deu uma olhada e pegou e foi embora. Eu achei até esquisito, o cara chega lá e dá uma olhada no parente dele, que estava lá internado, e eu estava do lado do meu sogro, ele não visitou. Perfeito. E o pessoal que quiser entrar em contato contigo, qual é o telefone? É 9632-79-9778.